E gente, três pessoas da mesma família morreram num acidente ontem numa estrada rural entre Polônia e Turiúba. Entre as vítimas estão duas crianças, uma delas de oito e outra de apenas um ano de idade. Olha que tragédia. Segundo a polícia, um dos carros fez uma ultrapassagem e por causa da poeira não teria visto um veículo que vinha no sentido contrário. Esse ônibus aí que a gente tá vendo, viu? Os dois bateram de frente. O motorista do carro morreu na hora. Três crianças que estavam no banco de trás foram socorridas e levadas para o pronto-socorro. Duas não resistiram aos ferimentos e morreram. A outra criança foi levada para o hospital de base de Rio Preto e o estado de saúde é estável. Ela tá na UTI pediátrica, mas acordada, viu? Comunicativa, consciente, tá respirando normal. A passageira que tava no banco da frente, né? Mãe das meninas, também se feriu gravemente e foi encaminhada pro hospital de base. Ela tá na UTI, sedada e entubada. O caso dela é instável, bastante delicado e ela passou por uma cirurgia.